Então, eu posso não enxergar nesse momento, talvez eu nunca vou enxergar, porque não está ali para ser enxergado a lição. A lição está nos princípios, nas leis. Quando eu assumo 100% de responsabilidade, o que eu estou fazendo no mundo? Quais são os princípios? É ser grato por tudo que está na minha vida. Se eu olho para o passado e eu não consigo perceber que aquilo, mesmo sendo a pior coisa que aconteceu, uma traição, uma falência, um fim de um relacionamento, se eu não consigo enxergar que aquilo me tornou uma pessoa melhor, eu estou na escassez. Eu não consigo vibrar na prosperidade, porque prosperidade vem da abundância, vem da frequência da abundância. Prosperidade vem da frequência de entendimento. Olha só, tinham coisas que aconteciam na minha vida, que aconteceram, que eu não conseguia aceitar, tampouco perdoar. Eu demorei mais de um ano para perdoar um ator. Na verdade, eu queria com que ele morresse, toda vez que eu pensava nele. Verdadeiramente, o que eu queria com que ele morresse. Algumas pessoas podem se identificar do que eu estou falando, outras, logicamente, vão estar me criticando, porque não passaram e não sentiram aquilo que o outro está sentindo, né? Por isso que não existe certo e errado, né? Falo disso com muito orgulho. Tinha vontade com que esse ator morresse, nossa, era o maior desejo da minha vida. Eu era do mal, não interessa, eu era do mal ou do bem, era isso que eu pensava e acabou. Eu me sentia a pessoa mais espiritualizada, grata, conexão com Deus, e aquilo que eu sentia verdadeiramente era com que essa pessoa morresse. Do fundo do meu coração, eu queria com que ela morresse. E se eu falo disso com orgulho, é porque verdadeiramente é isso que eu senti. E certamente muitas pessoas sobre a face da terra entendem o que eu estou falando, outras não. Por quê? Não calçaram os calçados que calçamos, não é assim que se fala? Bem, eu entendi que a única forma que eu tinha de sair daquela situação, a única, não existia outro caminho. A única forma era eu me perdoando, era eu perdoando. E as primeiras vezes que eu fiz técnica de perdão, eu não consegui. Não, não quero. Não quero perdoar, quero com que morra. Era verdadeiramente isso que eu sentia. E era verdadeiramente aquilo que eu queria. E quanto mais eu ampliava o meu conhecimento, quanto mais eu aprendia, quanto mais a minha vida trancava, quanto pior minha vida ficava, perdão não era escolha. Perdão não era, eu não tinha como, opção. Perdão era a única coisa que não era opção. Ou eu perdoava, ou eu utilizaria meu livre-arbítrio para ser um fracasso ad infinito na minha vida. Ou eu perdoava, ou eu iria passar fome com os meus filhos. E hoje eu entendo o perdão cientificamente. Eu não tenho que conviver, eu não tenho que entender, aceitar. Eu só preciso verdadeiramente perdoar. Porque aquilo que eu sinto, cria a minha realidade, não do outro. Quando a gente olha para o mundo, para esse mundo físico, nós conseguimos entender. Se eu olhar para a minha história, e se ela aconteceu, é por uma única razão. Para que eu evolua através dela. Eu evoluo através dela. Para ter liberdade, para ser feliz, para ser próspero. Nesta dimensão, nesta vida, não faz sentido esse encontro. A minha história. Mas quando olhamos para aquilo que nós somos, nós somos espírito, nós somos alma, nós somos energia. Enquanto consciência maior, enquanto filhos de Deus. Enquanto você nasce e morre, e você acha que esta é a vida, para o universo é uma contabilidade eterna. Quem que está evoluindo? A Elaine? Não, gente. A Elaine. Dane-se a Elaine. A Elaine não está evoluindo. Ela é a Elaine. Não existe. Eu estou Elaine. Eu não sou Elaine. Quem está evoluindo é a alma. É o espírito. É a consciência. Que está Elaine nessa vida para evoluir, para se curar. E a única forma que existe de cura e de evolução, é através da sombra. E cada um com a sua sombra. Por quê? Não faço nem ideia. Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Eu estaria num jatinho em Miami, viajando, vivendo a vida, trilionária. Afinal de contas, eu tenho as respostas para o mundo. As pessoas não precisam viver o processo. Alguém responde. Imagina que lindo. Por quê? Por quê? Por que eu fui traída? Por que eu fui abandonada? Existe uma pessoa na face da terra que responde. Essa pessoa, ela detém de todo o conhecimento. Ela se chama Elaine. Ela vai te responder. E você não precisa viver o processo da vida. Que lindo. Beijo para ela. Ela vai te dizer. Deus é tão inteligente que esse poder não foi dado para nenhum humano. Porque seria terceirizar a nossa evolução. O que que a Elaine e as pessoas, os treinadores, os terapeutas, os psicólogos fazem? Eles têm um conhecimento tão grande, tão grandioso, que nos permite enxergar com muitos olhos ao redor da cabeça. Opa, eu estava olhando esse buraquinho aqui. E agora eu estou olhando numa amplitude maior. Então, a nossa evolução está diante de tudo o que está nos acontecendo. Então, é igual a questão do perdão. Aqui está você, tá? Aqui está você. E aqui o que você pensa. O teu pensamento. O que que a Elaine pensava? A Elaine pensava o seguinte. Tomara que morra. Eu quero que morra. Ok, pensamento, morte. Com que fique sem nada, com que perca tudo. Ok, esse era o meu pensamento. Verdadeiramente genuíno. Do fundo da minha alma. Era o mínimo que mereceria. É, vítima, né? Vítima, quem eu sou? Vítima, coitadinha, miserável. Como é a vida dessa vítima? Não tem dinheiro, não tem amor, não tem família. Está presa, está morta. Tanto que eu morri em vida. Morta. Por que morta? Porque é a morte que eu desejo para o outro. Aquilo que eu penso vibra em um campo ao meu redor. Saindo do meu coração aquilo que eu penso em relação ao meu passado, à minha história. Isso aqui vibra e emite um campo ao meu redor. Aqui está o ator. O ator que me traiu, me roubou, me enganou, falou mal de mim, aqui está ele. E aqui estou eu. Aquilo que eu penso em relação a ele, não chega nele. Não chega no infeliz. Aquilo que eu penso cria a minha realidade. A minha realidade. Por que que cria a minha realidade e não do infeliz? Porque quem falou foi esta boca. Com esta voz. Com este coração. Com este pensamento. Com este corpo. Então se fui eu que falei, é pra mim. Saiu da minha boca. Saiu do meu coração. Saiu da minha mente. A minha praga. A minha reclamação. O meu ataque. O meu julgamento. Então aquilo que eu penso, volta pra mim. Jesus, já sabia disso. Por isso que o perdão é tão importante. Se não houvesse o perdão e um mínimo de ordem no universo. O universo seria um caos. Eu não gosto de você, eu te mato. Se eu quero teu dinheiro, eu te roubo. Não é assim. Por que que existe um pouco de ordem? Porque existem leis. Leis são imutáveis. Aquilo que eu faço, volta pra mim. Isso aqui é extremamente benevolente. Isso aqui é 100% benevolente. O que eu falo, volta pra mim. O que eu amaldiçoo, volta pra mim. É 100% benevolente. Ai, mas Deus não tem pena de mim. Deus não tem pena de mim. Não. Mas o meu Deus tem. Tem nada. Não sabe nem o que que é isso. Nem tá falando. Por que que não tem? Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Pra que ele possa se eximir. De não ser responsável pela tua vida. Pra que você não possa culpar ele por nada. Pra que você não tenha o direito de culpar Deus por nada. Ele te deu livre-arbítrio. Um neurônio de consciência aqui. Um. Basta um neurônio. Se você tiver um neurônio. Você já sabe que tem que perdoar. Com um. Quem dirá com quantos você tem? Com um neurônio aqui. Todas as pessoas desse curso já entendem que enquanto você tiver ressonante com a pessoa que te traiu. A pessoa que te enganou, a pessoa que falou mal de você, que te atacou. Aquilo que você pensa a respeito dela voltou. E nem precisa ser inteligente. Nem evoluído. Tem que ter um neurônio. Porque aquilo que você pensa volta pra você. E ele? O que que tem ele? O que que tem ele com a tua história? Ele. Vamos ver o que que tem ele então? Vamos lá? Aqui tá ele. Aqui tá ele. Pronto. Aqui está ele. O que que ele pensa? Pá, 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 pá. O que que ele vibra? Tá aqui. O que que ele pensa, sente e age? Cria o campo dele. O que ele pensa volta pra ele. Então significa que isso nos liberta de vingança. O universo é tão benevolente que ele mesmo se vinga. O que você faz volta pra você. Virolei. O se vingar é o que você planta você colhe. Não importa quando. Então isso também me obriga a perdoar. Uma vez que esse infeliz, ele já acabou com a minha vida. Porque eu permiti. Ninguém tem o poder de te destruir. Ninguém. Ninguém te incomoda. Ninguém. Ninguém consegue te incomodar. Ninguém consegue. Ah, mas eu me sinto... Ele faz com que eu me sinta... Enfim. Ah, mas... É você que se sente. Ah, minha mãe me incomoda. Tua mãe não te incomoda. Não tem nada a ver com os teus problemas. Você é responsável pela tua vida. Quando é que você vai assumir lá o teu cartão de autorresponsabilidade? A tua mãe não tem o poder de te incomodar. Você se incomoda. Se você se incomoda com o comportamento da tua mãe, o problema tá em você. É limpo em você. Ah, mas essa situação aqui me mata. Isso aqui simplesmente me destrói. Essa situação não pode te destruir. Nunca. Jamais. Você se destrói. Sozinho. Com essa situação. É diferente. Essa situação não tem nenhum poder sobre você. Essa situação não tem nenhum poder. Essa situação não pode te destruir. A única pessoa que se destrói é você. Diante dessa situação.